Gestalt terapia, a terapia do diálogo. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E o que é exatamente uma psicoterapia do diálogo? Uma psicoterapia que está baseada no diálogo, na relação dialógica, nesse encontro eu-tô. Já falamos muito por aqui sobre a relação dialógica. E hoje eu quero focar com você a importância da gente pensar na Gestalt como uma terapia do diálogo. Aguarde aí que já volto. Para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Tereza Murim, psicóloga, gestalt-terapeuta e diretora do Instituto Carioca de Gestalt-Terapia. E estamos hoje aqui para falar dessa abordagem. Falar do diálogo como um elemento básico da nossa abordagem. E o que é exatamente isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, às vezes, as pessoas pensam que a Gestalt-Terapia é uma psicoterapia que tem muitos recursos, muitos experimentos, muitas técnicas. Sim, temos muitas técnicas, experimentos. Mas a gente precisa pensar que tudo está baseado no diálogo, nessa relação que é estabelecida entre terapeuta e cliente. Tudo está baseado no diálogo. Como você, como terapeuta, desenvolve essa relação? Como é o diálogo? Como você se aproxima do seu cliente? Esses são, digamos assim, fundamentos básicos. Diria mesmo, pressupostos fundamentais para a relação terapêutica. Acho que a gente precisa pensar que a terapia só vai funcionar com um bom diálogo. Às vezes, você pode dizer, Ah, mas talvez o meu cliente não se aproxime muito. E eu tenho dificuldade de diálogo, de dialogar, sim. Mas é responsabilidade nossa a busca desse encontro, eu tô. A busca desse diálogo. E é responsabilidade nossa, sim, buscar esse cliente. Que, muitas vezes, pode chegar no nosso consultório com dificuldades de contato, de aproximação. Dificuldades que ele, na verdade, tem na vida. O terapeuta deveria ser aquela pessoa diferente. Aquela pessoa que está ali, aberta para buscar o seu cliente, para dialogar. E a gente pode pensar aqui o que é exatamente esse diálogo. Eu preciso me aproximar do meu cliente? Talvez, algumas perguntas, algumas intervenções. Um caminho, sempre nessa direção de buscar o tudo meu cliente. Talvez, quando esse cliente chega no nosso consultório, pode chegar monossilábico, silencioso, com dificuldade de diálogo, de dialogar. Ou, quem sabe, um cliente que fala muito e também tem uma dificuldade grande de diálogo. Às vezes, a gente acha que apenas a pessoa que chega com poucas palavras tem dificuldade de dialogar. Mas não. Às vezes, a pessoa que chega falando muito, às vezes, de forma até prolixa, ela também tem uma grande dificuldade de dialogar. E são pessoas diferentes que chegam no nosso consultório. e que o terapeuta, você e eu, precisamos sempre, sempre, sempre desenvolver essa habilidade. Talvez você se aproxime desse cliente, o que fala muito, o que fala pouco. E você pode perguntar algumas coisas, trazer algumas intervenções, como... Você quer falar um pouquinho de você? E o cliente responder. Não estou me sentindo à vontade ainda para falar muita coisa, ou talvez não tenha muita coisa para falar. E você pode achar, nesse momento, que a possibilidade do diálogo foi interrompida. Não. Ele apenas está começando. E cabe a cada um de nós continuar nessa busca. Continuar nessa busca do diálogo. E aí você me pergunta, como é que eu faço, então? Eu vou te dizer. O que você está sentindo? Aqui comigo agora. O que você quer? Como é para você ainda não falar nada? E você pode imaginar, mas então isso é dialogar? Sim. Essa é uma forma necessária, fundamental do nosso trabalho. Saber dialogar. A gestalsterapia é uma psicoterapia do diálogo, dessa busca. A gente chama o nosso cliente para esse diálogo. Mas é claro, nem sempre esse cliente vai chegar. E, de novo, cabe a você desenvolver e não desistir de continuar ali buscando o seu cliente, buscando essa possibilidade de aproximação, de diálogo. A gente está conversando aqui e eu tenho que falar para você também que é sempre muito importante, primeiro, ter você aqui no nosso canal. E eu vou pedir para você curtir. Está curtindo aqui o que a gente está conversando? Então, dá um gostei. Se você está chegando aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Compartilhe aí com seus amigos. Olha, tem um vídeo aqui de gestalt. Manda para os seus amigos. E também ativa o sininho para receber. Sempre aquela notificação. Ih, tem um vídeo novo no canal. Os cards. Você já reparou que eu sempre deixo alguns vídeos por aqui? Vou deixar um vídeo aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa relação dialógica, sobre o psicoterapeuta dialógico. Tem alguns assuntos interessantes aqui no canal. E mais uma coisa importante. Deixa seu comentário. O YouTube entende que toda vez que você deixa um comentário também, é interessante. E ele entende que o nosso canal é relevante aí. É algo que você quer acompanhar. Então, vamos continuar dialogando aqui? Porque eu me sinto dialogando aqui com você. É isso que eu quero. Sempre manter um diálogo realmente gestáltico. Então, vamos lá. Então, a ideia é essa, Tereza. Pensar que a gestalstrapia é uma abordagem do diálogo. Nunca podemos abrir mão disso. Os experimentos, eles são apenas alguns recursos que podemos usar em alguns momentos, quando o cliente traz impasses, situações inacabadas. Mas esse diálogo, esse contato, essa proximidade, essa busca, é nossa. E por isso, a gestalstrapia é uma abordagem que sempre vai priorizar essa relação dialógica, esse diálogo. Então, mesmo que o seu cliente venha de uma maneira monossilábica ou de forma prolixa, cabe a você buscar esse diálogo, esse diálogo autêntico, esse diálogo gestáltico. Ficamos por aqui hoje e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, gestáltico. Tchau.